Outra coisa que eu fiz aqui, já faz sempre que estou querendo fazer isso aqui, mas não arrumava jeito, então está ali ó, duas cornetonas ali, de caminhão Para você ter uma corneta a ar daquela, você precisa ter um freio a ar no carro, porque aquela corneta para funcionar ela precisa de uma pressão muito alta para poder funcionar E esse carro, essa riveca ela não tem freio a ar, então eu arrumei um jeito aqui de armazenar o ar dentro desse extintor, então esse aqui eu peguei um extintor de incêndio, comum Então aqui dentro a gente armazena o ar aqui dentro, comprimo o ar aqui, aqui eu tenho uma, adaptei aqui um pino, um pino de roda de moto mesmo Pino comum aí, para poder encher, e aqui eu consigo comprimir o ar aqui dentro, consigo colocar até 120, 130 PSI mais ou menos Consigo comprometer, então eu consigo comprimir aqui 120 a 130 PSI, já consegui colocar aqui dentro desse extintor Tá, então você enche aqui comum, tem ali o compressor, pode ser até um posto de combustível Você enche aqui e depois aqui você faz a, você faz a buzina aqui ó, você buzina aqui Tá, isso aqui é mais um, isso aqui é mais um gosto assim que eu, que eu sempre quis fazer Aí é isso que eu fiz, aí passei aqui a manguia direitinho aqui por dentro, passei aqui por dentro e tal Coloquei aqui, pra buzinar bem, dá pra, dá pra dar uma brincada aí várias, várias vezes, antes de encher E vamos que vamos, porque um carro grande precisa de uma buzina grande, certo? E aí, o que você vai fazer agora? Explica aí Bom, eu vou colocar esses tapetes emborrachados nos armários, né, porque fica dentro lá dos armários, as louças, os copos, aí fica escorregando Então a gente vai colocar essas borrachas pra dar uma amenizada lá Pra não escorregar mais, muito bem Pra não escorregar mais E aí, vai colocar onde os tapetes? Aí é, eu vou colocar nessa parte onde tá as compras E eu vou colocar aqui embaixo, onde fica os copos, os pratos Porque olha como é que é isso aqui, gente Tá vendo? Não tem nada aqui, ó Tá vendo? E aí fica escorregando Então eu vou colocar nessas prateleiras E aqui na, na distância Pois é, tomamos a obra Vambora, né? Pois é, pessoal, agora eu vou começar, vou trocar o filtro aqui de, filtro de ar Aqui, ó Filtro de ar, acabei comprando errado, porque Esse, esse ano de modelo de veco aqui tem dois tipos de filtro Até, é... Até agosto, carros fabricados até agosto Mais ou menos, era um modelo de filtro De agosto em diante, muda o modelo do filtro O meu é o menorzinho Existe um modelo maior Maior e mais largo Então eu vou trocar aqui agora Aí Filtro de ar E aí, Pet, dá um alô aí pra rapaziada da quebrada Fala, manteiga Sei que ficou no seu quarto Pegaços do meu coração Música Música Aqui Embaixo do carro Vou fazer a substituição do filtro aqui Ai Dá pra tirar Dá Prontinho Olha aí, ó Que arrumadinho que ficou Tá vendo? Fiz o recorte ali, ó Por causa do Cano, né Do sifão Tá tudo certo Agora é só arrumar as bagunças Ó lá Rapidinho E aí, galera Tudo bem? Tô aqui nos últimos ajustes aqui Antes da viagem É aqui, ó Preparei aqui um deck Preparei aqui um deck de madeira Já fiz o deck Já passei o stain nele Pra proteger Tá? Olha aí Tá? Esse deck aqui Ele vai ficar no banheiro Vou fazer aí Vou colocar ele no box No piso do banheiro Então vai ficar muito legal Então vai ficar muito legal Então eu vou proteger ele Bem direitinho ali Pra ele não É como ele vai ficar em contato Com a água, né Pra ele não estragar Vou colocar lá Pra ver como é que vai ficar Olha esse Esse estrado que eu fiz aqui Esse deck que eu fiz De madeira Também Peguei essas ripazinhas aqui, ó Essas ripinhas Melhor dizendo Também já Já passei aqui O stain nela Tá? São várias aqui, ó Tem essas aqui E já tem algumas aqui Na porta de trás Aqui, ó Já tem algumas aqui Na porta de trás Isso aqui eu vou subir E vou colocar lá no No Em cima do bagageiro de teto Em cima do rack Lá em cima Por que, galera? Porque é o seguinte É Aqui eu tô preocupado Com o calor, né Então aqui Se vocês Vocês verem ali, ó Tem um vão ali Entre o Entre o bagageiro de teto E o teto Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar essas Ripinhas De madeira lá em cima De forma que possa Bloquear o sol Né? E Consequentemente Isso não vai Isso vai deixar Que o carro Fique mais fresco, né? Se o carro O sol O sol acaba batendo Diretamente Em cima Da madeira E não pega Pega em cima Do teto Né? E além do mais Entre o teto E a madeira Tem aquele vão Aquele vão ali Dá pra bater um vento Ali E circular o ar Então eu acho que Eu acho que isso vai Dar uma facilitada Né? Fora o isolamento térmico Que eu já tenho Muito bom Dentro do carro Já tem o teto Feito de Madeira De De eucalipto Também isso já é Um bloqueador Aí De calor E agora eu vou fazer Mais essa cobertura Ali Por cima Porque ali na frente Tem a placa A solar Mas aqui no fundo Ele é totalmente Descoberto E além do mais Fica mais fácil Pra carregar uma Pra carregar uma bagagem Alguma coisa Se quiser jogar alguma coisa Lá pra cima Fica até mais fácil Pra andar E tudo mais Olha como que é Então ele é Então a parte da frente Ele tem as placas solar E tudo bem Tá coberto Agora Essa parte aqui Essa parte aqui Ela tá totalmente Descoberta Então A ideia é A ideia é Parafusar Aqui em cima do Em cima Aqui do teto Né Vamos lá Como é que vai ficar Isso aqui Aí pela medida Que eu fiz aqui Até fiz aqui Uns riscos De caneta Não sei se tá dando Pra ver Então Pra deixar Uma um pouquinho Afastada da outra Então Vão dar 20 ripas Dessa aí São 20 ripas Dessa Deixando uma Folguinha Entre uma e outra Por que essa folguinha Essa folguinha É pra água Não ficar parada em cima Então a água Acaba Entrando ali Entre um vão E outros Correndo Vai embora Então a madeira Permanece ali Sequinha Né Não ficar parada em cima Não ficar parada em cima Amém. 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 Seria mais ou menos isso aqui ó. Ficaria mais ou menos assim. Está vendo? Vamos, vamos. Amém. Legenda Adriana Zanotto